Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento do medidor de resistência em série equivalente de capacitores eletrolíticos, o chamado ESR Meter, que é esse dispositivo que eu montei, isso aqui vocês vão ter lá no blog www.arduinobymyself.blogspot.com.br todos os detalhes de construção, isso é um circuito de domínio público, então não tem por que eu querer cobrar por um instrumento desse, mas é um instrumento que todo técnico deveria ter em sua bancada. Então a gente sabe que quando um capacitor eletrolítico já tem sua vida útil deteriorada, ele começa a apresentar alta resistência e começa a dar problema em fontes de alimentação, principalmente fontes chaveadas, em diversos circuitos que dependem do uso de frequência. Então toda a explicação está lá no site, tem um instrumento aqui medidor de 50 microampere, a minha placa onde eu tenho um oscilador que vai gerar aproximadamente 100 kHz, que vai ser aplicado no capacitor, e a partir dali eu vou conseguir medir aqui uma tensão, que na verdade vai ser representativa a minha resistência ômica do capacitor eletrolítico. Então quanto menor a capacitância, por exemplo, um microfarad, eu vou ter uma resistência maior. Existe uma tabela de comparação, onde você vê o valor da capacitância e tensão de trabalho do seu eletrolítico, e compara na tabela se o valor de resistência apresentado está compatível ou não. Se for um capacitor de alto valor, por exemplo, 10.000 microfarads, o valor vai ser muito pequeno, da ordem de miliôme, e é por isso que existe o SR. O SR é para você medir as resistências muito baixas desses capacitores. Então aqui eu vou conseguir medir desde 0,05 ohm até mais ou menos 5 ohms. Então como é que eu faço para utilizar esse dispositivo? Uma bateria de 9 volts, eu vou inserir aqui no meu plug de 9 volts do equipamento, acende um LED indicativo do funcionamento, não existe nenhuma deflexão no meu ponteiro, a partir do momento em que eu efetuar o curto nas pontas de prova, o meu ponteiro vai deflexionar até o máximo, representando para mim 0 ohms. Como eu faço ajuste? Através do potenciômetro de ajuste. Então eu posso ajustar a minha máxima deflexão, o meu 0, 0 ohm, por exemplo, aqui. Uma vez definido onde é o 0 ohm, então eu posso abrir e começar a efetuar as medidas. Como que eu vou trabalhar aqui? Eu tenho aqui um set de resistores, na verdade são seis resistores de 0,1 ohm. Então, por exemplo, se eu colocar uma ponta de prova aqui nesse ponto e medir no próximo ponto dessa série, eu vou estar medindo 0,1 ohm. A mesma coisa acontece se eu medir um capacitor eletrolítico. Se ele apresentar uma baixa resistência de 0,1 ohm, vai ser nesse ponto que está sendo representado o 0,1 ohm. 0,2, duas resistências em série. Está aqui, existe uma outra deflexão. 0,3 ohm. Deflexão para 0,3. Eu posso fazer a minha escala, colocar os valores na minha escala, ou simplesmente posso ter mais ou menos uma noção. 0,4 ohm. Aproximadamente aqui em cima do 30. 0,5 ohm. Aproximadamente aqui no 25. 0,6 ohm. Aproximadamente um pouquinho mais do que 20, 24, mais ou menos. E assim por diante. Eu vou conseguir medir resistência de baixos valores. Se eu colocar um capacitor eletrolítico aqui que apresente uma resistência nesse patamar, eu vou conseguir medir. Mas, por enquanto, para ajustar a escala, você pode fazer simplesmente com resistores. Por exemplo, um resistor de 1,8 ohm. Eu posso, por exemplo, definir a minha medida de 1,8, aproximadamente aqui no 15. Um resistor de 2,7 ohm. Vai dar aqui aproximadamente no 10. Um resistor de 4,7 ohm. E ele está aqui, aproximadamente aqui na minha escala, 2,53. Então, entre 5 ohms e 0,05 ohm, eu consigo medir com esse ESR. Então, eu consigo medir uma ampla faixa de capacitores eletrolíticos. Desde mais ou menos 4.700 microfarads até 1 microfarad por 63 volts. Eu consigo medir e, olhando na tabela, consigo saber se o meu capacitor está bom ou não. O interessante desse circuito é que ele pode ser usado em circuito. Ou seja, eu posso pegar um capacitor num circuito, certo? Medir a capacitância dele sem causar nenhum problema no circuito, né? Sem o circuito alimentado e sem causar nenhum problema no circuito. Porque as tensões que ele gera aqui são muito baixas, né? Da ordem de milivolt. Não é capaz de acionar nenhuma junção PN e também não vai implicar na queima de nenhum componente. Mas eu consigo medir baixas resistências no circuito, inclusive curtos, né? Uma das funções do ESR é isso também, medir curto circuito. Eu consigo medir no circuito sem causar nenhum problema, tá? Devido às baixas tensões que ele gera. O importante aqui realmente é a frequência, né? Para ele poder determinar a resistência de baixo valor dos capacitores, tá? Lembrando de que essa ponta é uma ponta resistiva. Então, ela deve ser o menor possível, tá? Ela deve ser o menor possível para que a resistência do fio não implique em uma medida errada aqui no seu equipamento. Mesmo porque, como ele mede até 5 ohms, se você colocar um metro de fio aqui, você não vai conseguir zerar o instrumento, tá? Então, essa ponta aqui é a menor possível para você poder fazer o seu teste, tá? Dos capacitores ou resistores de baixo valor ou curto circuito em trilhas, etc. Tá? Então, esse equipamento aqui é muito útil na bancada do técnico, tá? Que trabalha em reparo, tá? Ou mesmo que desenvolve circuitos aí, desenvolve projetos. Tá? Então, todo o projeto está lá no blog Arduino by myself. A utilização dele, como vocês viram, é muito simples, né? Uma bateria de 9 volts e fazer o ajuste da escala com alguns resistores conhecidos, né? Por exemplo, esses daqui de 0,1 ohm, vai me ajudar a projetar a minha escala, tá? Assim, bem como, né? Esses outros aqui, que são de valores conhecidos, que eu posso também projetar aqui para a minha escala. Uma vez projetado, é só efetuar o zero do equipamento e fazer as medidas, tá? Então, visitem o blog lá, Arduino by myself, ponto blogspot.com.br E lá vocês têm a placa, vocês vão ter todos os componentes, a lista de componentes, vai ter o layout completo. Ok? Obrigado, até mais.